Olá, pessoal do Metrópolis, sou Raquel Martins, repórter de cultura, e hoje eu estou aqui com uma personalidade de Brasília, e não só de Brasília, do mundo, né? Porque ele é vocalista de uma das maiores bandas que o país tem, Donati Routes, Alexandre e Carlos. E ele está aqui para contar para a gente uma super novidade que ele vai trazer, um encontro especial. Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia, satisfação, né? Estar de novo com você, mais uma entrevista, para falar desse momento bonito que vai ser esse show que vai acontecer em Brasília. Alexandre, vamos já adiantar para o pessoal, para quem está aqui conversando com a gente. Você está trazendo aqui para Brasília um dos maiores artistas do país, né? Caetano Veloso, um encontro... Esse encontro é inédito. Primeiro, eu queria que você falasse isso para a gente, é isso? É inédito, exatamente, né? A gente é muito fã desse projeto Praia, né? É um projeto que sempre a gente fez questão de tocar, desde a primeira vez que eles convidaram a gente. E aí, a partir do primeiro momento, que o show foi incrível e tal, a Praia sempre pergunta para a gente, né? Como é que poderia ser uma noite bacana e tal? Da outra vez, a gente sugeriu o Gilberto Gil para vir com o Nath e o Rudes, né? E aí, mais uma vez, a Praia, o pessoal da Praia perguntou para a noite do Nath quem a gente achava bacana para compor ali com a gente. Aí a gente pensou no Caetano, né? Aí a nossa equipe ligou para a equipe do Caetano, disseram que o Caetano adorou a ideia e tal. E é isso, aí vai acontecer esse encontro maravilhoso aí em Brasília. Inédito, como você falou. Inédito. E aí, esse encontro que é um encontro assim, que quando a gente escuta, para a gente faz todo sentido, né? Esse show, você e o Caetano, tanto o Nath Rudes quanto o Caetano, tem essa energia também, um pouco de positividade, né? Do que o Nath Rudes passa há tantos anos. Vocês têm essa conexão. E aí, esse encontro acontecer agora, nesse momento, depois de 20 anos de carreira de Nath Rudes, como é para você? Ah, para nós é um grande prazer, né? Um privilégio poder estar junto do Caetano, né? A gente, todo mundo fã, né? Do Caetano. E confesso até que a gente ficou, assim como quando a gente convidou o Gil, essa vez também ficamos apreensivos, assim, né? Pô, será que vai dar para o Caetano vir? Será que ele vai curtir e tal? E quando veio a resposta positiva, todo mundo ficou feliz, né? Porque é isso que você falou. Além de ser um artista ímpar, né? O Nath Rudes e o Caetano têm uma interseção ali das mensagens, né? E da energia que é o show, né? Então, vai ser uma noite bem bonita, né? Porque são dois shows que se complementam, né? E, ao mesmo tempo, têm uma simbiose, têm uma coisa a ver. Então, a gente está muito feliz. Como você falou, né? Você sempre toca no festival, na praia, mas também você tem um... Eu tenho notado que nos últimos anos, assim, há muitos anos, claro, vocês têm, parece que, um compromisso com Brasília, né? Pelo menos uma vez por ano, vocês têm feito um grande show em Brasília. Normalmente, vocês trazem esses convidados tão importantes aqui para a cultura do país e que só engrandecem também a cena, né? De festivais aqui de Brasília. E o que eu queria saber é o seguinte, esse fato de vocês terem esse compromisso anual de um grande show aqui na cidade, é um presente para a cidade que revelou vocês? É um compromisso sentimental de vocês com esse lugar afetivo que é Brasília também para vocês? Me fala um pouquinho disso, né? Porque todo ano vocês, graças a Deus, mantêm aqui a gente sempre perto. Acho que você definiu bem. Primeiro você falou um compromisso, mas depois você falou um compromisso sentimental. Então, é esse o compromisso que a gente tem. Porque a gente sempre toca na praia há alguns anos, sempre tem praia também, mas a praia é um projeto particular, específico, num lugar específico e tal, que é bem bacana. E a gente procura... E é um festival, né? Ou seja, são vários dias com vários artistas, tem o tema lá, que é o tema da praia e tal. E a gente procura sempre fazer anualmente o show Donate Roots, né? No lugar mais central ali, que é no parque da cidade, né? Ali, as pessoas do DF todas têm a rodoviária ali perto, tem ônibus que passam por ali. Então, é meio que, como você falou, um compromisso sentimental com o DF, né? Eu mesmo, o Nath Roots nasceu no Cruzeiro, né? Porque a ideia, quando eu tive de formar a banda, eu morava no Cruzeiro. E as primeiras músicas do primeiro disco, quando eu compus, todas foram lá. Então, a gente tem essa noção de que a gente precisa sempre estar aí fazendo um show que abranja toda a galera do DF, é o que sempre acontece ali. E a gente agradece. Continuem, por favor. Falando mais aí do show com o Caetano, o que você pode adiantar? Vocês, com certeza, em algum momento, vocês vão cantar juntos? O público espera esse momento. Pois é, isso sabe que é uma coisa que meio que surge na hora ali, né? Ali o show com o Gil, se eu não me engano, foi pós-pandemia, não foi? Eu acho. Então, eu não lembro. Mas com o Gil foi uma coisa meio rápida, aí acabou que a gente se encontrou nos bastidores, mas não rolou. Essa canja, né? Como rolou lá em Salvador, né? No nosso DVD que a gente cantou com ele. Mas com o Caetano é ali meio que na hora que a gente vai ver se vai rolar. Tem tudo para rolar. Ah, tem tudo para rolar e vai ser lindo. É isso. Tem mais alguma coisa? Quero que você convide o público para esse super show que vai acontecer em Brasília. O Metrópolis, com certeza, vai deixar vocês à par de tudo que vocês precisam saber para não faltar nesse encontro perfeito, né? De Nath Routes e Caetano Veloso. E é isso. O que mais você gostaria de falar? O repertório é Good Vibration, né? Que é o último álbum, é isso? Isso, exatamente. A gente está preparando já a gravação do segundo. Não vai ser mais Good Vibration Vol. 2 porque devido à pandemia os planos meio que mudaram, né? Então a gente vai dar um outro nome para esse disco e é um outro momento e o disco acompanha o momento, o agora, né? Mas estamos preparando já canções novas para poder gravar no segundo semestre, né? Acredito que no final do ano já deve ter algum single novo rolando. Mas para esse show da praia é o show do Good Vibration que abrange, obviamente, esse disco e abrange também toda a história musical da banda, né? A gente até está ensaiando agora. Tem um estúdio que é aqui em casa. A banda toda estava aqui para inserir mais canções para o show chegar a duas horas, duas horas e pouco, né? Nessa segunda perna de turnê de Good Vibration e é esse show que a gente pretende apresentar na praia que é um show que vai abranger toda a carreira do grupo. Ai, que bacana. Então vai unir o melhor, né? Aquelas músicas que todas as pessoas amam, né? Desde toda a era do Nat Roots e, claro, Good Vibration que teve uma repercussão sensacional, né? Nas plataformas de streaming, muitas parcerias. O Metrópolis fez matéria sobre o Good Vibration e a gente acompanhou o ensaio. Isso foi muito legal. Tem parcerias com a Isa, Carrinhos Brown, né? É muito legal. Então vai ter tudo isso. Vai sim. É, o Good Vibration teve uma aceitação bem legal. A música em si não é um reggae jamaicano. Ela está mais para o Brasil do que para a Jamaica, mas tem um pé ali. E a gente estava meio na dúvida se ia funcionar no show, porque ela é meio uma bossinha reggae, assim, né? E está funcionando incrivelmente bem, assim. Então a gente vai apresentá-la lá no show também. Ai, que alegria, Alexandre. Muito obrigado. É sempre para mim uma alegria falar com você, com a galera do Nat Roots. Eu amo essa banda. E a gente está sempre se falando. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês do Metrópolis, né? Sempre juntos. E que bom que a gente agora tem um veículo gigante, né? De imprensa aqui da cidade. Isso é muito importante para a cultura, para tudo, né? Parabéns aí também. E obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Então até o show aqui, o próximo show. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e você que acompanhou essa entrevista até aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, tá? E fique de olho nas redes do Metrópolis, que a gente vai dar todas as informações culturais da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.